Dona Leidna ama assistir TV no quarto. Essa daí foi comprada na última Black Friday. Ela e outros eletrodomésticos que geraram uma economia de mais de R$ 1.500. Na máquina de lavar foi quase R$ 1.000 o desconto. Nas duas TVs desconto de R$ 400 e a fritadeira foi a metade do preço. Ainda tem mais de 20 dias para a Black Friday, que esse ano vai ser no dia 23 de novembro. E a Dona Leidna já está pesquisando a próxima compra. Esse ano ela quer um fogão. E como sempre, a pesquisa está sendo feita com bastante antecedência. O Procon Goiás também, para evitar que a Black Friday não vire a Black Fraude, começou a monitorar os preços das lojas, principalmente de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Coletar o preço dos principais produtos que são ofertados durante a promoção Black Friday, para comparar esses preços que foram coletados anteriormente, com os preços que vão ser ofertados durante a promoção. Para verificar se aqueles supostos descontos são verdadeiros ou não. No ano passado, durante a promoção, foram encontrados preços mais caros do que em dias normais. A multa para isso é de R$ 612 a R$ 8 milhões. O consumidor também precisa ficar atento para não comprar por impulso. Muitos fornecedores acabam adotando umas ofertas com modos mais agressivos, induzindo o consumidor a acreditar que descontos de 50%, 70%, até mesmo 90% de desconto é verdadeira. Quando, se for realizada essa comparação de preços fora da promoção e dentro da promoção, o consumidor vai verificar que aquela oferta é abusiva ou até mesmo enganosa. No mais, para achar promoção, tem que bater perna ou passar muito olho na tela do computador, como faz a dona Leidna. Eu, quando eu quero comprar algum produto, eu pesquiso bem antes. Aí já estou ciente da marca, do modelo e dos preços. Aí eu não me engano, que eu já sei o preço real. Eu já sei o preço real.